A luta continua na empresa. E na rua, a luta continua na empresa e na rua. Nós estamos contentes com os salários, por cima de tudo, e a maneira como nos tratam. Não nos respeitam como pessoas. Estávamos sempre na esperança como é uma empresa alemã, como tem outros salários, tem outras condições lá e coisas que não se compram aqui. No meio da crise financeira na Europa, Portugal é considerado o bom aluno da troika e um exemplo a seguir por outros países endividados como a Grécia. Mas será que essa imagem corresponde à realidade e quem paga a fatura pela postura de obediência do governo português? Portugal, o bom aluno da troika. Trabalhar e empobrecer? A nossa reportagem começa no bairro das Andorinhas, na cidade de Braga, no norte de Portugal. Um bairro social onde vivem muitos operários, muitos deles da Bosch. Este bairro já viveu melhores dias. O desemprego e a precariedade levaram muitas das famílias a situações de pobreza. Paula Veloso trabalha na multinacional Bosch, uma empresa alemã do ramo da eletrónica, fornecedora da indústria automóvel. Ela é a única na família com emprego fixo. Em 2011, depois de Portugal ter sido resgatado financeiramente, os credores, a denominada troika, impuseram reformas ao governo português. Paula Veloso, na altura, já trabalhava na Bosch e ganhava cerca de 700 euros por mês. Mas a situação abruptamente piorou-os. Ou encarceu a luz, ou encarceu a água, o gás. Nos lugares são 28 euros e tal cada garrafa. E como outras pessoas, já estão a passar dificuldades, não é? É ir buscar as pequenas coisas que juntaram e não conseguem viver. Porque ganha-se menos, as coisas muito mais caras. O IVA aumentou, tiraram certas regalias. Isso aí é um colos. Não dá. Então, praticamente, o dinheiro que se ganha é mesmo para pagar as despesas, mas nada. E eu não chego. A empresa transpôs imediatamente todas as medidas propostas pela troika e o governo português. Foram introduzidos os denominados bancos de horas, foram cortados subsídios de turnos e, de fim de semana, feriados e dias de férias. Já não vou um tempo, que eu também já não tinha, não é? Mas, que eu não tinha, eu senti-lhe que ganhava três dias de férias, ficava com 25 dias. Agora, retiro-me, estes três dias, fico só com os 22. Depois da chegada da troika aqui, foi que houve estas medidas, que é um desastre, que é isto, um combate que há aos trabalhadores, que é uma coisa por demais. Até o pessoal que está no Fundo Desemprego, vê-se o quilo subiu e a voz se aplica. Nós ainda tentávamos falar com ele porque não é obrigado, porque lá tem bem que não é obrigado as empresas aplicarem, e ele disse que não, que a lei é para ser cumprida. E ele está a cumprir. Os efeitos da política de cortes na empresa e no país são bem visíveis e perceptíveis no dia-a-dia da família. As compras diárias no supermercado do bairro têm que ser bem pensadas, sobretudo no final de cada mês, quando a conta bancária derrete, a família é obrigada a poupar. O dinheiro ainda vai chegando para os bens de primeira necessidade, mas não é fácil nos dias que correm preparar diariamente uma refeição para cinco pessoas. Sim, chega, não vamos às coisas muito caras, não é? E vai chegar a um ponto que nem para isso vai chegar, não é? Ainda vai dando o que ganho. Agora, para outras despesas, pouco. Nós temos que, este mês pagámos uma fatura, mas guardámos a outra, por exemplo, para outro mês. Portanto, para pagar a fatura, está muito mal. Para comendo, tem que dar, porque senão vamos ao ponto, não é? Há muito aumentos e cada vez está pior. A empresa Bosch é uma das maiores empregadoras em Portugal. Em três unidades trabalham cerca de 3.200 pessoas. O que acontece em Portugal também acontece noutros países europeus. Os empregos são cada vez mais precários e os salários cada vez mais reduzidos. É contra este tipo de exploração que estes trabalhadores se manifestam. 600 euros é pouco, um salário que não chega para alimentar uma família, dizem. Os nossos salários, eu devo dizer, hoje em dia sou capaz de receber menos 100 euros do que o que recebia. Se os salários já não eram grande coisa, principalmente para quem produz, para quem cria a riqueza nesta empresa, para onde a exigência é brutal. Quem está aqui é pessoal que está nas linhas de produção, oito horas de pé, muitas vezes estáticas, muitas vezes com uma rotatividade, que não é a rotatividade que se apregoa e que se pretende de salvaguarda dos trabalhadores para as doenças profissionais. É a rotatividade que alguns chefes querem. Nos últimos anos, desde que chegou a Troika e mesmo antes, a vida tem piorado significativamente, não é? Mas cá dentro, com a pressão que as espias fazem aos trabalhadores, as pessoas já não aguentam, e eles constantemente, tanto pessoas com cronómetros, a ver quanto tempo demora a fazer esta função, não é? E depois exigem que as pessoas façam, numa hora, façam aquele determinado X número de aparelhos, não é? Se não as fizeram, é bom cobrar, não é? Porque é que não foi feito isto e aquilo. As pessoas aqui estão bastante pressionadas e quando nós pertencemos, por exemplo, ao sindicato ou à comissão de trabalhadores, também não temos grande projeção aqui dentro, porque o chefe nos quer. Um bocado injusto para nós, trabalhamos a 100%, estamos o nosso melhor e não nos respeitam, não nos somos valorizados no nosso trabalho. Vozes críticas nos sindicatos, um pouco por toda a Europa, têm vindo a acusar a política econômica e laboral da União Europeia, uma política que vai contra os interesses dos trabalhadores. Na Bosch existe uma comissão de trabalhadores forte e combativa. Paula Veloso é uma das sindicalistas mais ativas. Os sucessivos governos portugueses têm, no entanto, excelentes relações com a chefia da empresa alemã. O ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho visitou várias vezes a fábrica em Braga. O governo português financia nomeadamente estágios de jovens engenheiros. A empresa alemã agradece. Braga é a unidade que mais lucros dá a nível mundial. É assim, nós vimos na televisão, quem trabalha aqui vê que não é realidade, não é? Isto aqui é tudo mais uma fachada. Quem trabalha lá dentro é que sabe. Se vier aí uma visita, como se fosse um trabalhador ou se invés, antigamente estas juventudes só queriam vir trabalhar para aqui. Agora não. Estão aqui dois dias e entregam a farda e vão se morar, porque não conseguem o ritmo de trabalho e que não são tratados mesmo pelas fias. Os trabalhadores da Bosch fazem greves e organizam protestos. Os resultados palpáveis são poucos. ...boa, de forma justa, a riqueza que todos vós criaram com muito esforço e muitas vezes colocando em causa a própria saúde. Um abraço e a luta continua. A Bosch reage aos protestos, afirmando que são poucos os trabalhadores que participam neste tipo de ações. Pessoas manipuladas por partidos da extrema esquerda. A empresa afirma ainda por escrito... A Bosch paga salários que se situam, pelo menos, ao nível da média de salários praticados no ramo em Portugal. Perguntamos à chefia da empresa se é verdade que muitos dos seus colaboradores são alvo de pressões por parte das chefias. Os valores éticos da Bosch são válidos em todo o mundo. O nosso êxito empresarial depende da lealdade com que tratamos os nossos colaboradores. Lisboa é um dos destinos preferidos dos turistas alemães. O turismo é um dos poucos setores da economia portuguesa com taxas de crescimento consideráveis. Hugo Samora é ator, mas não consegue emprego na sua profissão. Por isso, tentou a sua sorte como motorista de tuc-tuques, motorizadas para o transporte de turistas. Um emprego precário, com procura sobretudo na época alta do turismo. A minha promoção particular é que sou eu a única pessoa a ganhar em casa. Portanto, um pai ganhar para uma mãe e dois filhos sobreviverem não é fácil. Tenho a sorte de viver na cidade antiga, portanto, onde os arrendamentos também não são assim tão altos. Mas vamos tentar a mesma coisa, é o contar os trocos, as moedinhas todas até o final do mês. Há um extra, há uma doença, há qualquer coisa e ficamos logo descalços. É preciso comprar um sapato. Não é fácil. Não é fácil. Mas está. Temos a sorte de ter 250 dias de sol por ano e isso também é felicidade. Hugo Samora faz parte da geração mais jovem, ou seja, da geração que tem cada vez mais dificuldades em vislumbrar um futuro em Portugal. Nos últimos quatro anos, cerca de meio milhão de portugueses abandonaram o seu país. Estamos na Volkswagen Auto Europa, a filial portuguesa da maior construtora alemã de automóveis. Em Palmela, trabalham mais de 3.500 pessoas. Anualmente, movimentam-se aqui mais de 1.600 milhões de euros, cerca de 1% do PIB de todo o país. A Volkswagen diz que teve lucros de apenas 35 milhões de euros e pagou ao fisco português 15 milhões de euros. Dados referentes a 2014. A maior parte do dinheiro não fica em Portugal. Acresce-se que 99% dos carros aqui montados são exportados para a Alemanha, de onde são depois reexportados para o resto do mundo. Encontro com o Presidente da Comissão dos Trabalhadores da Volkswagen Auto Europa, António Chora. A Volkswagen é, em Portugal, um exemplo nas relações laborais. Isso, sem dúvida nenhuma. É também, talvez, um dos, não o melhor, mas um dos melhores empregadores do país. Tem problemas, mais no aspecto dos seus fornecedores, seja de serviços, seja de materiais, porque não conseguem competir com outras que vêm com salários miseravelmente baixos, como seja o caso do salário de 500 euros. Quem pertence aos quadros da Volkswagen não ganha bem, mas ganha mais que os restantes trabalhadores. Os salários não são elevados e, nos últimos anos, devido à crise, não foram aumentados. Um trabalhador em Portugal ganha cerca de 700 euros mensais, pouco mais que os seus colegas na filial em Bratislava, Eslováquia e cerca de uma quarta parte do que oferem os colegas na Alemanha. Por outro lado, subiram os impostos e as contribuições para a segurança social. A fábrica em Palmela é altamente rentável, mas paira sobre Palmela a ameaça de desinvestimento, sobretudo devido ao escândalo internacional das emissões fraudulentas em que a empresa alemã está mergulhada. Quando a auto-Europa tosse, Portugal inteiro fica com gripe. Os mais afetados seriam mais uma vez os mais jovens, afirma António Chora. As próximas gerações em Portugal vão ser as primeiras que vão viver pior com os pais. Já estão a viver neste momento. Já estão a viver. Eu vivi melhor que o meu pai. O meu pai já viveu melhor que o dele. Mas os meus filhos já vão viver. Vão ter muito mais dificuldades a viver que eu. Um licenciado, ele é oferecido um salário entre os 600 e os 700 euros à saída da universidade. E há ainda salários mais baixos para licenciados. Neste momento o governo lançou um programa para licenciados com salários de 400 euros. Chamam-lhe estágios. O sistema de dumping pratica-se sobretudo nas subempresas que prestam serviços, por vezes em sistema de exclusividade para a Volkswagen. Muitas das empresas prestadoras de serviços dependem totalmente da Volkswagen e, por isso, são praticamente obrigadas a aceitar as condições da Volkswagen, por muito precárias que sejam. Estes carros, vocês vêm aqui embalados, digamos assim. Isto é feito pela Sportac. O Sportac tem dois serviços aqui dentro. Tem um serviço que tem a ver com alguns auxílios à produção. Na face final do carro, em coquetar o carro e para os barcos. É que os salários são dentro dos salários da indústria. São salários de 400 euros mais baratos que os salários da Autoroga. E depois tem um serviço de limpeza que efetivamente acelera o salário de 1505 euros. O denominado outsourcing. Grandes multinacionais recorrem a subempresas que executam trabalhos pesados, sujos ou imprevistos. A Expureco é uma dessas empresas. Os escritórios da firma espanhola encontram-se dentro do recinto da Autoroga. Uma coisa é certa. Os serviços a que a Expureco se candidatou em Portugal só podem ser executados explorando o pessoal, dizem observadores. Mudança de turnos na Volkswagen Auto Europa. Vivalda Silva, do sindicato, defende os direitos do pessoal das limpezas e tenta abordar algumas colaboradoras da Expureco. A mensagem dela é a seguinte. O dumping praticado pela Volkswagen, através da Expureco, leva à exploração, não apenas dos colaboradores da Expureco, como também e sobretudo dos trabalhadores de empresas concorrentes que trabalham no mesmo ramo. Aqui na Autoroga é difícil porque cada vez que nós queremos reunir com os trabalhadores não entramos na Autoroga. Nós reunimos aqui fora. Eu já estive aqui uma vez a distribuir um comunicado e chegaram-me a vigilantes como a dizer que eu não podia distribuí-lo. Ou seja, eles não querem que nós passemos a mensagem aos trabalhadores de que realmente as pessoas estão a ser roubadas, estão a ser perseguidas e que merecem ter uma vida melhor. E torna-se difícil por isso. Ou seja, é difícil, mas nós continuamos, nós persistimos, nós avançamos e claro que não levamos porrada por enquanto. Agora não quer dizer que daqui à manhã também não o vemos, não é? E já não sei. Os colaboradores da Expureco executam as tarefas a que os trabalhadores do quadro da Volkswagen não estão sujeitos. Os trabalhos sujos e perigosos, a remoção do lixo industrial e a limpeza dos pavilhões de montagem dos automóveis, assim como dos escritórios. Os trabalhadores têm os salários muito baixos, ou seja, neste momento ganham 505 euros, que é um salário mínimo, mas isto não é igual para todos, porque depois, como há uma empresa de trabalho temporário, esses trabalhadores ganham menos que os outros trabalhadores diretamente da Expureco e neste momento estes trabalhadores estão em luta por isso mesmo. Para já, para aumento de salários, ou seja, exigem um aumento de 1 euro por dia, 30 euros por mês, que não é nada face àquilo que é a vida em Portugal. Os produtos básicos são caros em Portugal. Uma renda de casa é, em média, mais cara em Portugal que na Alemanha. Porquê que existem situações de precariedade em grandes polos industriais, com destaque para o maior polo do país, a auto-Europa? A empresa alemã tinha-nos concedido uma entrevista, mas recuou. Nem sequer por escrito aceita responder às nossas perguntas. O mesmo comportamento tem a Expureco, que também recusa responder às nossas questões. A empresa que contrata uma empresa prestadora de serviços legalmente não tem responsabilidade. Mas achamos que socialmente e moralmente tem toda a responsabilidade. Hoje também em Portugal temos uma questão que é, contrata-se as empresas por mais baixo custo. E é por aqui. Ou seja, enquanto os clientes, neste caso a auto-Europa, não perceber que tem que pagar à empresa de limpeza também um valor justo, para que os trabalhadores dessa empresa também tenham boas condições de vida e ganhem bons salários, este problema nunca acaba. E aqui a culpa é da auto-Europa. Vamos ao Porto, a segunda maior cidade de Portugal. Aqui no norte, bate o coração da economia portuguesa. Mas a economia está em crise. As empresas dos setores tradicionais despediram milhares de trabalhadores. Mas a crise também gera novas oportunidades e atrai turistas que querem ver como o país convive com a crise econômica. Neste contexto, dois arquitetos desempregados tiveram a ideia de fundar uma agência, a The Worst Course, as piores excursões. Trata-se de passeios temáticos e alternativos pela cidade do Porto. O objetivo de Margarida Pinho e Pedro Figueiredo é mostrar aos turistas interessados o Porto Real fora dos postais turísticos. No final, os turistas podem entregar voluntariamente um honorário aos seus dias. Os tempos mudaram. O setor da construção civil desmoronou. Há mais de 40 anos que não se construía tão pouco como agora. Para recuperações e restaurações de casas antigas também falta o dinheiro. O setor imobiliário atravessa tempos conturbados. O setor imobiliário é um pouco mais baixo do que isso. Então, a lota de propriedade nesse processo mudou. O que está acontecendo com essas casas e o processo especulativo, mesmo com a crise, é que as piores aumentaram. O setor imobiliário é um pouco mais baixo do que a crise. Mas, hoje em dia, no meio da crise, em vez de chegar em cima, porque temos uma crise, devemos vender o bilhão. Não, não. Há uma burra de turística aqui, então as preços estão aumentando novamente. As preços estão aumentando novamente. As preços de realizações estão aumentando novamente. O que é um problema se não pudermos aprender dos outros erros. E é o problema. Vamos começar a ir. Vamos começar a ir. No Porto, existem espaços que escapam aos turistas normais. Antigas fábricas e armazéns, onde grafitistas deixam as suas marcas. Os artistas não lucram, mas os turistas apreciam. Noutras paragens do mundo, estes espaços seriam transformados em escritórios para empresas viradas para as novas tecnologias, mas os jovens criativos já fugiram do país, dizem os dois arquitetos, deixando transparecer algum sarcasmo. Os guias tentam explicar aos turistas a situação das gerações mais jovens em Portugal. Margarida Pinho lembra que os jovens em Portugal só têm duas opções. Aceitar empregos precários, sem qualquer segurança social, ou emigrar para o estrangeiro. Isso aplica-se sobretudo aos que têm cursos superiores. Pedro Figueiredo lembra que o salário mínimo, mesmo para os licenciados, não ultrapassa os 505 euros. A pobreza é uma realidade cada vez mais real. Bairros inteiros mudam de caráter, onde antigamente se faziam compras em lojas chiques, agora veem-se lojas e empresas falidas. Margarida Pinho conta aos turistas que aqui vai abrir uma nova loja, onde se vai vender o que resta de empresas falidas. Um negócio, para um muito futuro, sublinha a arquiteta. A excursão alternativa encerra num antigo centro comercial falido no centro da cidade de Porto. O edifício ainda não foi demolido, por enquanto tem sido aproveitado por bandas musicais. Margarida Pinho explica que desde os anos 80 a economia portuense se começou a transformar, concentrando-se no setor dos serviços. E o único serviço que está a dar é o setor do turismo. Mas isso não tem apenas vantagens. Um país que aposta na monocultura do turismo e menospreza os outros setores não tem futuro, diz a arquiteta. The Worst Tours é uma associação em construção. O conceito tem despertado muito interesse, sobretudo entre turistas estrangeiros. Para o Lidl, em Portugal não há crise. Pode mesmo dizer-se que o Lidl beneficiou da crise. A cadeia de supermercados alemãs construiu uma nova sede em Portugal, em Linhó, Conselho de Sintra. Portugal é um dos países com mais supermercados Lidl per capita, mais de 240 lojas espalhadas pelo país. Com cerca de 4.800 colaboradores, este supermercado é também um dos maiores empregadores do país. O Lidl e as suas campanhas de publicidade presentes em todos os canais em Portugal. O Lidl lidera a equipa da loja. Asegura a qualidade, frescura e a disponibilidade de produtos para os clientes e um serviço personalizado em qualquer momento. De um lado, a publicidade. Do outro lado, a realidade. Encontro com um jornalista na cidade de Oliveira de Acemães. Walter Santos observa as condições de trabalho neste e noutros supermercados e constata que as mesmas podem ser consideradas miseráveis. Na realidade, o jornalista pretendia apresentar-nos alguns dos colaboradores que nos queriam falar sobre os seus problemas, mas ninguém compareceu. Como chegou ao conhecimento, a existência de um senhor Manuel que foi forçado a deixar esta unidade, tentei contactar com ele, mas o acesso foi impossibilitado porque a pessoa não negou-se a contar a sua história. Com medo. Com medo. Nos dias que passam, quem abre a boca muito dificilmente encontrará novo emprego, sobretudo a partir de uma certa idade. Todos os colaboradores do Lidl, com quem a nossa reportagem tinha marcado entrevistas, desmarcaram os encontros. Até alguns dirigentes sindicais sentiram medo, sabendo que se tratava de uma reportagem que iria ser difundida na Alemanha. Alguns dias depois, conseguimos finalmente falar com um dos colaboradores do Lidl, um alemão que trabalha na sede em Sintra. O nosso interlocutor exige, no entanto, não ser identificado. Por outro lado, considera muito importante divulgar certas verdades que a empresa pretende ocultar. A verdade é, salienta o nosso interlocutor, que o Lidl se aproveitou da crise para explorar os seus próprios colaboradores. Tentou-se, a todo custo, diminuir os custos com o pessoal. Os colaboradores mais antigos foram substituídos por novos, mais baratos e fáceis de despedir. Uma coisa é certa, o que o Lidl fez em Portugal nos últimos anos não se teria permitido na Alemanha. Dois dias depois, conseguimos marcar outra entrevista com uma trabalhadora do Lidl. Uma de centenas de colaboradoras que se sentem exploradas e desrespeitadas. Mafalda Rocha é a única que não tem medo de dar a cara e de dizer o que pensa. É correspondência. Eu me enviei uma carta para a Alemanha relativamente a um problema que surgiu no passado ano e a denunciar algumas situações que se passam em Portugal e até agora ainda não obtive qualquer tipo de resposta. Mafalda Rocha trabalha no Lidl há quase 20 anos, sendo uma das colaboradoras mais antigas da empresa e, portanto, mais difícil de despedir, segundo a legislação em vigor. A pressão tem aumentado de ano para ano, afirma esta trabalhadora. Já em 2011, exercia algum tipo de pressão para connosco, nomeadamente, controle por minutos. Tem aqui os minutos em que a pessoa tinha para fazer certas e determinadas tarefas, contabilizando os minutos já o tempo que temos desde o início da atividade até a abertura de loja. Para a mãe de duas filhas não existe dúvida. A empresa Lidl quer pressioná-la para que ela se despeça voluntariamente. O objetivo da empresa é substituí-la por uma colaboradora mais barata e mais obediente. Um procedimento típico que a empresa já tentou implementar noutros países da União Europeia, inclusive na própria Alemanha. O nosso informador, que ocupa um posto de chefia na sede do Lidl, afirma. A secção de recursos humanos elaborou uma lista que internamente é denominada lista-semáforo. Os colaboradores classificados como vermelhos são os que devem ser dispensados. Os amarelos são os que possivelmente ainda poderão ficar. E os verdes são os que devem ser mantidos na opinião da chefia. Anonimamente, muitas vendedoras confirmam que são submetidas a pressões. Chefias que obrigam as colaboradoras a mudarem de loja ou de turno de um dia para o outro. Tudo é submetido ao lucro. A saúde não conta, afirmam as mulheres. Os salários, esses também sofrem cortes, enquanto que o volume de trabalho aumenta. Muitos dos colaboradores recebem apenas o salário mínimo, mas o Lidl muitas das vezes apenas paga uma parte, alegando que se trata de jovens com primeiro emprego ou de desempregados de longa duração. É verdade que o Lidl submete os seus colaboradores a pressões? É verdade que o Lidl pretende substituir colaboradores antigos por outros mais baratos e mais fáceis de despedir? Será que a denominada lista de semáforo de facto existe? A secção de marketing do Lidl responde pelo escrito. Uma chamada lista de semáforo não existe. Um tal procedimento contradiria as nossas normas internas, assim como os princípios do nosso grupo empresarial. O Lidl sempre se bateu por um bom ambiente de trabalho para todos os colaboradores. O Lidl paga salários superiores ao que foi estabelecido nos contratos coletivos vigentes em Portugal. Mafalda Rocha não quer ser escorraçada da empresa, quer lutar pelo posto de trabalho. Mas até quando irá aguentar as constantes pressões? Uma pergunta que se coloca frequentemente. A chefia vai de manhã às sete, faz abertura de loja, fica pronto ao bolo, tira temperaturas, faz reposição de carnes, faz reposição de frutas, recebe pão rico, controla o pão. Às oito e meia temos que fazer limpeza do parque. Isto tudo numa hora e meia a uma pessoa sozinha. Não dá. Mas se tivermos o azar de termos uma auditoria às oito e meia da manhã, já levamos na cabeça. Pressão psicológica, tudo. Porque nós sabemos que estamos em uma corrida contra o tempo. O tempo passa e nós vemos que não estamos a conseguir fazer o trabalho. E temos que o conseguir fazer. Mafalda Rocha tenta executar todas as tarefas que lhe são incumbidas, mas só o consegue com horas extraordinárias. Alverca é uma pequena cidade a norte de Lisboa, que já viveu melhores dias. Muitas das empresas aqui não resistiram à crise. Mas o Lidl investiu aqui na modernização e no ampliamento da sua loja local. António, Ulicello e André são clientes habituais do Lidl, ambos são reformados. Até à vinda da Troika para Portugal, as suas reformas davam para uma vida normal. Mas isso mudou por completo nos últimos quatro anos. António André trabalhou durante mais de 40 anos numa empresa metalúrgica e oferece agora uma reforma de cerca de 800 euros. A sua esposa Célia apenas descontou poucos anos para a segurança social, por isso a sua reforma é de apenas 400 euros. Célia faz trabalhos de costura para melhorar um pouco o erário da família. Nas reformas, nas pensões, nunca mais fomos aumentados. Como já lhe disse, a ADS subiu 5%, o IRS subiu brutalmente. Portanto, a mim, toma a comer e desde que a Troika vem cá, toma a comer e há a volta de 150 euros por mês. Nasceu a primeira, que é da enfermeira. O casal tem dois filhos adultos que, por sua vez, também já formaram famílias. A primeira, dentro da mãe, está mais tempo com os avós, está com os pais. A sua alegria por terem as netas mistura-se frequentemente com a preocupação de não saberem o que será das próximas gerações. A minha filha trabalha, o meu filho trabalha. Mas, pois, os netos não têm a possibilidade de pôr os netos a estudarem, a pagarem. Somos nós que estão a sustentar os netos. Vêm cá a deixá-los e depois vêm a pescá-los. A levá-los para a escola, a gente vai dar almoço e o resto que sai, que está sempre a sair, não é? Os avós é que estão a sustentar os netos. E os filhos. Felizmente, eu não estou a sustentar os filhos. As três coisas, quer dizer, da minha filha agora, achar para ganhar, achar para gastar, não chega para pagar as despesas. E uma pessoa está mesmo a ver que aquelas economias, uma pessoa juntou ao longo destes anos. Temos que estar a guardá-las para hoje e amanhã que eles precisem ou que fiquem sem trabalho ou que as coisas piorem ainda mais do que o que estão, para conseguirmos, porque também lhe baixaram os ordenados a eles. Ela é enfermeira. Antes de vir a troika, ganhava 1.100 euros limpos ou 1.200 e agora está com 700, 800, 900 no máximo. O caso dos Andrés não é um caso isolado. É muito frequente em Portugal a geração dos avós terem que apoiar com as suas pensões a geração dos precários. Paulo Aleixo é colaborador do Lidl há mais de 10 anos. Hesitou durante algum tempo se deveria ou não falar com a nossa reportagem. Mas acabou por decidir que sim. Paulo, de 27 anos de idade, queixa-se de trabalho cada vez mais intenso, o que levou a uma sobrecarga da sua coluna e também a depressões. Tive 7 meses e meio e eu tive que dizer que não podia mais porque passado um mês ou dois tive mesmo que meter baixa por um motivo de uma depressão. É muita pressão. É a maneira como eles falam connosco. Estão sempre a ligar, sempre a mandar e-mails, ao telefone, o chefe de venda está sempre a exigir. E pronto, a minha formação também não foi muito, foi assim um bocado esquisita. Foi na altura do verão, era muito trabalho e não tive a melhor formação. Mas eu para mim ganhava bastante mais, mas eu preferi escolher a minha saúde. E pronto, em termos psicológicos é muito, 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 muito desgastante. Paulo Aleixo teve que meter baixa durante meses. Nessa altura, teve que sobreviver com pouquíssimo dinheiro. Ao contrário do que acontece na Alemanha, em Portugal é a segurança social e não a empresa quem paga um subsídio durante o Camargo Lênção. Mas nessa altura nunca mais voltaram os jornados e aí aproveitaram-se logo, disseram que não podiam. O sindicato, a sociedade recebe todos, de tempos em tempos recebe um e-mail deles a dizer que tiveram, que reuniram-se com o Lidl, que tiveram negociações, mas hoje dizem que não é lá. Os últimos anos têm sido desaparecidos. Tenho a certeza que o Lidl se aproveitou. Lidl abre cada vez mais lojas em Portugal, mas as pessoas que lá encontram trabalho não ganham o suficiente para terem uma vida de qualidade, dizem os observadores. Com o aumento do número de lojas Lidl em Portugal, veio o declínio dos mercados tradicionais. Aqui nós, neste ramo, é o que nos apetece a tantas províncias, apesar de eles não terem qualidade como nós temos aqui. Mal para muita gente comerciante cá e bom para os grandes estabelecimentos, para os grandes permercados, isso foi bom, eles fazem muita coisa. Eu vejo a situação cada vez mais negra. Pessoas sem poder de compra, abandonados por todos os santos. É assim que as pessoas pensam. Os pequenos comerciantes, na Praça de Estarreja, não conseguem concorrer com a grande multinacional alemã, com cerca de 10 mil lojas espalhadas por 26 países, e muito menos em tempos de crise. Acho que o Lidl lá está, é alemão, é uma empresa que vem de outros estandartes, não é? Poderia facilmente dar o exemplo até às outras empresas, dizer que fazer um melhor, tratar melhor os funcionários. Eu chamo isso de escravidão, de numerada. No Lidl passa exatamente o mesmo. Lisboa, a capital. Como no Porto, aqui é o turismo o único setor que registra crescimento. Excursões de tuc-tuc, é este o ramo do U-Samora. A nossa viagem acaba na zona de Alcântara, na LX Factory, um espaço que antigamente era ocupado por armazéns e agora por lojas de produtos modernos e de design, além de restaurantes, bares e cafés. Uma das empresárias que aqui se instalaram é Raquel Castro, dona de uma loja de sapatos feitos de um produto muito português, a cortiça. O conceito tem êxito, sobretudo para a exportação. Eu acho que a própria crise acabou por fazer com que muitos jovens, como nós, montassem alguma coisa, criassem algum produto novo ou mesmo algum serviço novo, um conceito novo. Eu acho que a crise acabou por trazer essa nova realidade. E basta andar por Lisboa para perceber a quantidade de novos negócios que apareceram nos últimos anos. A LX Factory é também o local onde trabalha Fernanda Sande. Juntamente com quatro outros parceiros, a professora de História fundou aqui a empresa ScampClear, que desenvolve aplicações para smartphones. Trata-se de aplicações informáticas que deverão facilitar a comunicação entre médicos e os seus pacientes, apenas conectados por telemóvel e as aplicações, já foram vendidas para vários países. Este projeto na LX Factory mostra bem o que com muito empreendedorismo, com muita criatividade e basicamente com muita ambição, se consegue fazer. Muita gente trabalha aqui, trabalha também fora, noutros projetos, e o que tenta fazer é um projeto absolutamente novo. São precisos novos conceitos e novas formas de organizar o trabalho. E é isso, precisamente, que se tenta fazer aqui na LX Factory. O espaço e a infraestrutura podem ser alugados por empresas da área da informática e da internet, como a Wigilabs de Nuno Morgadinho, fundada em 2011. Começámos a empresa, começámos a atividade, pouco tempo depois entrámos aqui no Cowork Lisboa e começámos a trabalhar e desde aí temos vindo sempre a crescer, desde o primeiro ano para o segundo duplicámos a faturação, depois temos crescido cerca de 30% ao ano, portanto tem sido muito bom. Nuno Morgadinho e a sua esposa Ana, ambos engenheiros informáticos, trabalharam na Alemanha durante dois anos depois de terem terminado os seus cursos em Portugal. Nós, na verdade, estávamos a viver na Alemanha quando decidimos voltar e começar a empresa por cá, portanto foi mesmo um processo ao contrário. Quando as pessoas me perguntam, então, mas numa altura em que toda a gente está a sair para fora, vocês fizeram o processo ao contrário, como é que explicas isso? E eu digo que realmente é preciso ir lá fora para perceber o bom que nós temos cá dentro. Os portugueses tentam escapar à crise, mas uma coisa é certa, as imposições da Troika tornaram Portugal mais vulnerável. Portugal corre o risco de se transformar num país de baixos salários, um país que promete chorudos lucros às empresas, mas aos seus cidadãos apenas da pobreza, mesmo aos que têm trabalho.